Do Icasa, né? E assim, o Icasa realmente, Carlos Henrique, eu acho assim, só pelo nome Icasa já é diferente. Porque assim, você tem o Crato Esporte Clube, é do Crato. Aí a cidade de Barbalha tem o Barbalha, né? Aí tem o Ceará, tem o Fortaleza, né? Eles pegam o nome da cidade e do estado. Não. O Icasa, se você for ver assim, tipo, tem o Flamengo do Piauí, né? Tem o Fluminense do Piauí. Agora o Icasa é só um, pô. Ele tem uma identidade. Tem, o Icasa é o nome singular. Não, é o nome singular, cara. Eu considero, pelo que eu rodei o Icasa, o maior do interior, com certeza. Maior do que o pessoal lá do Guarani de Sobral, pô? Eu considero. Foi campeão brasileiro. Campeão brasileiro, eu considero. Eu joguei no Guarani de Sobral, sou grato que sou a honra, mas eu considero o Icasa tem aquele negócio, tem aquela... Tem uma paixão, né? Tem uma paixão diferente, né? Aí se encaixa onde... Tem a mística, né, pô? O Icasa tem uma mística. Eu gosto diferente. Que nem eu falo, né? Eu fico triste, né? Quando eu vejo o Icasa numa situação dessa, né? Por conta de dirigentes, né? O time deve... Dezoito milhões, né? É muito... Várias ações trabalham. Só o que a gente sabe, né? Fora o que a gente não sabe, que nós não estamos lá dentro, né? Uma cidade com potencial enorme, né? Que nem o Juazeiro do Norte com uma torcida enorme. Eu acho que eu fico... Eu fico triste. Uma equipe tá passando por uma situação dessa, né? A gente espera que... Que um dia se resolva aí, né? O Icasa volte a brilhar, né? Como sempre, brilhando.